Mais de um ano original, respeita Lindo da cara do recalque, dando um giro de transalco E sem cap na minha quebrada E aquela gata da rua de trás Que não me queria mais, passei ela até a pousada Mandei uma anurraga que virou uma explosão Inspirei os menor da favela a fazer canção Se joguei de cabeça nesse louco mundão Em busca do progresso pra contar o cifrão E meio a dificuldade encontrei uma oportunidade De poder obter a melhora Meta de pivete, sonho de moleque Cantar e mandar uma imã na hora Eu sonhei até virar